Oi! Bom, esse vídeo é pra tirar dúvida em relação a dois produtos mágicos que eu tenho aqui em casa, tá? São dois produtos maravilhosos pro cabelo, mas hoje o vídeo é pra gente testar e ver qual que finaliza melhor o cabelo, tá? São produtos, são esses aqui, ó. São produtos pra quem gosta do cabelo mais lisinho, sem frizz e tudo mais, tá? Geralmente eu gosto do cabelo cacheado, assim, já não indico tanto, ok? É mais pra quem realmente quer reduzir volume, gosta ele realmente mais lisinho, mais escorridinho e que quer ter aí uma facilidade pra manter o cabelo assim, beleza? Bom, primeiramente, né? O liso mágico. O liso mágico, esse que eu tenho na marca Lovell, foi o primeiro que eu conheci com essa estrutura, né? Com esses benefícios, mas agora eu creio que já tem demais marcas aí, todas dizendo que são liso mágico, tá ok? Esse liso mágico, eu já tenho a resenha dele aí no canal, específica dele, falando dele, o que ele promete, então procura a resenha aí embaixo que você vai ver, já tem um tempinho que eu postei, tá? Então eu não vou falar específico dele, ok? Vamos só fazer uma comparação. E esse aqui é o vinagre capilar, que é também uma selagem mágica, ok? Da Floractiva, que é uma marca que eu amo de paixão, tudo que eu tenho deles eu adoro. E assim, o que acontece? Qual que é a diferença dos dois? Pra começar, o borrifador, tá? O borrifador do liso mágico. Bom, vamos voltar aqui. Primeiro eu vou dividir meu cabelo. Aqui eu vou deixar um pouco assim, mas aqui eu vou dividir o cabelo em dois. Desse lado eu vou passar o vinagre e desse lado eu vou passar o liso mágico, tá? Então, liso mágico, selagem mágica. Depois eu vou falar também do objetivo de cada um. Mas vamos lá. Ai, que bagunça. O marido é super desorganizado. Mas enfim, vamos lá. Depois que eu lavei meu cabelo com o meu shampoo e condicionador normal, tá? Enxaguei bem o cabelo pra tirar o condicionador. Aí, com o cabelo ainda úmido, eu vou vir e passar um desses produtos. Antes de secar o meu cabelo. Ambos são ativados pelo calor do secador, ou da escova rotativa, ou da prancha. Com esses produtos... Quando eu uso um desses produtos aqui, gente, eu não faço chapinha, tá? Eu consigo ficar com o meu cabelo tranquilamente só quando secando no secador, eu escovo rotativa principalmente. A rotativa ainda é melhor porque dá uma modeladinha nas pontas, né? Então, eu acho melhor um pouco. Então, eu consigo ficar com o cabelo. Eu consigo dar uma pausa da chapinha. Então, isso é legal pra quem quer recuperar o cabelo, quer ficar usando a chapinha toda hora, não deixar o cabelo ressecado e blá, blá, blá. Todos os malefícios da chapinha, a gente já sabe, né? Então, é uma boa opção. Então, vamos lá. Borrifador. Ele é assim, ó. Tá vendo? Ele é bem fininho. Eu vou borrifando aqui. Principalmente entre os fios. Onde eu acho que tem mais dificuldade de o cabelo permanecer mais liso. As pontas também é importante. Tá? Então, ok. Acho que isso aqui é o suficiente. Ver que eu sou um pouco exagerada. Então, tá. Passei. Vou pentear com o meu pentinho pro produto espalhar mais os fios. Ok. Tá quase, tá começando a secar já. E agora de cá, vou passar a selagem. O borrifador é um pouco diferente, então ele não borrifa tão fininho. Então, eu acho melhor passar na mão, ó. Porque ele é assim, tá? Então, eu coloco na mão, espalho aqui. E passo no cabelo, normalmente também. Entre os fios. Ambos têm um cheirinho neutro, tá? Não deixe. Pelo menos o meu cabelo, nenhum dos dois, deixa um perfume permanente. Um cheiro permanente. Não deixe, tá? É normal mesmo. É bem tranquilo. Então, passando aqui. Passar só mais um pouquinho. E pronto. Passei nas pontas também, pra selar. E é isso. Então, vamos pentear de novo. E ok. Gente, sem passar algum desses produtos aqui. Quando eu seco o cabelo, o cabelo vira um fuazão. Fica volumoso, sem forma. Os fios totalmente desalinhados. Então, é bem complicado. Por isso que eu gosto muito de usar esses produtos, tá? Bom, vocês querem entender o que eu falo primeiro das diferenças? Olha, efeito liso, né? Então, realmente, ele ajuda muito. Na prática, o cabelo parece que seca mais rápido. A escova ou qualquer coisa que eu for passar no cabelo desliza mais fácil. Então, ele fica mais escorridinho. Fica bem mais tranquilo de escovar, tá? Ou secar, ok? Ele é termoativado. Como eu disse, ativa com o calor. Esse também, esse selagem mágica, também é ativado. Como o calor do secador. Porque uma vez eu usei ele sem secar, eu senti ele macinha, seladinha, sem frizz. Mas parece que a gente sente o efeito mesmo quando você seca ele com o secador, com a rotatinha. Bom, promete hidratação, brilho intenso, regula o pH dos fios e prolonga o efeito liso. Tá? Vamos ver, então, a hora que finalizar, de fato, que a gente conversa sobre as diferenças e o que cada um promete, ok? Vamos lá. Na prática, gente, eu não sou muito de ficar lendo, explicando a coisa teórica em si, não. Eu gosto mesmo da prática. Gosto mesmo de ver o resultado. Bom, vamos lá. Eu vou usar um pouquinho o secador e depois eu vou usar isso que eu vou botar, tipo, pra terminar de modelar, tá? E aí eu vou colocar no múltiplo, vou colocar um pouquinho mais rápido pra gente poder agilizar esse processo. Beleza? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Porque é tudo muito complicado, os nomes, os ingredientes, é muito complicado de ser. Então, aqui no vídeo vai ficar meio embaralhado. Mas eu vou colocar pra quem tem dúvida em relação se tem formol, se não tem, que tipo de química que tem nesse produto, tá? No liso mágico, fala aqui, livre de química. Aqui não fala nada, mas é igual eu te falei. Esse produto aqui, ele dá... O que eu posso dizer também? Esse produto aqui, ele é mais permanente, eu achei. Eu senti mais o efeito dele, mesmo após algumas lavagens, do que o liso mágico. Achei mais... Apesar de falar que quanto mais usa, mais liso fica, eu achei o efeito dele mais... de imediato, assim, sabe? Não é um efeito progressivo, digamos assim, tá? Então, é isso, gente. Fico por aqui. Agora fica o critério de vocês em relação às pontas. Às pontas, né? Parece que o liso mágico deixa as pontas mais modeladas. Aqui já ficou mais assim. Mas, geralmente, se eu quero finalizar as pontas de outra forma, eu passo a chapinha, gente. Não passo a chapinha daquele esquema no cabelo, eu passo mais superficialmente, né? Afinal, o cabelo já tá basicamente liso aqui, ó. No cabelo... Quem conhece meu cabelo normal, natural, sabe que o cabelo aqui tá super bom. Igual eu falei no começo do vídeo, se eu secar o cabelo. Só depois de shampoo e condicionador, ele fica dessa altura. Mesmo com a rotativa. Então, ele fica volumoso. Eu não gosto. Então, eu uso esses produtos aqui paliativos pra poder eu conseguir ter um sossego da prancha mesmo. E conseguir ficar com o cabelo mais tranquilo, né? Em relação a isso. É isso. Eu tô falando demais já. Tô falando abobrinha. Então, tá. Fico por aqui. Comentem aí. Qualquer dúvida, pode comentar aí que eu vou responder também. E me sigam no Instagram. Lá no Instagram, acho que é mais fácil responder dúvida, tá? Muitas seguidoras me chamam no Instagram, no direct. Eu sempre respondo por lá. Eu acho mais fácil responder pelo direct do Instagram do que por aqui pelo YouTube. Porque o YouTube não me manda notificação de quando vocês comentam. Então, às vezes eu tenho que ficar entrando nos vídeos pra poder ver o que foi falado, né? O que foi perguntado e tudo mais. Pra conseguir responder vocês. Então, teve alguma dúvida, me segue no Instagram. Edna Alves.oficial, tá? Edna Alves.oficial. Me segue lá que é meu perfil pessoal. Porém, eu junto tudo lá com o canal também. E pode me chamar no direct que eu respondo. Bom, fico por aqui, né? Sem mais delongas. Beijinho, até mais. Tchau, tchau.